Oi! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de diário de mudança. Agora o pai virou adulto e saí da casa da minha mãe. Já faz tempo que eu saí da casa da minha mãe, né? Se eu queira criar um dramazinho, tá vendo? Tipo, caramba, saí da casa da minha mãe, agora sou adulto. Hoje vocês vão saber mais um pouco da minha mudança. Tô na nova casa, eu vivi em Cotia, e agora eu tô a viver aqui no centro de São Paulo. Minha senhora, ela venceu. Ela venceu. Primeiro eu tive que contratar os moços que me trazerem aqui, o Maguila Mudança. Mentira, eu queria que fosse ele, mas ele, infelizmente, não é de São Paulo, pelo que eu sei. O Santista que tá aqui me ajudou com os negócios de mudança. Pra quem não conhece o Tarjano, é o meu amigo lá de Cotia. Como é que você fez pra contratar os moços da mudança? Minha mãe tinha falado que tinha um conhecido dela lá. Ah, então foi tua mãe. É, eu perguntei pra ela. Então pode sair. Beijo, mãe. Um abraço, mamãe. E vocês vão ver agora a nossa mudança. Eu tô arrumando aqui, lixo, casa. Minha casa tá uma merda. Tenho que arrumar tudo aqui, porque eu vou me mudar. Amanhã às sete horas eu preciso estar tudo arrumado e colocar nas caixas. Hoje eu não vou sair de casa, nem vou ir treinar. No take seguinte, vocês vão ver que nós colocamos tudo no carro pra vir pra casa nova. E nós tínhamos uma mudança muito rápida, porque nós acordávamos sete horas no dia. E nós tínhamos que nos mudar das oito às doze horas, porque aqui no condomínio não só permitiam mudanças. Os sábados, até doze horas. Sim, eu me mudei no sábado. É que o pai não tem mais tempo na semana. Parei de ser vagabundo, mano. Não deixe meu elevador. Acho que tá com problemas. Ah, dei certo. Eu tô no elevador social. Quem entrar vai me ver com isso tudo aqui. No elevador de serviço, tá ocupado também. Alguém tá fazendo mudança. O que eu preciso fazer é retirar as roupas que tão aqui. Que é pra levar ela mais pra casa. Agora eu vou ter que voltar pra casa. Restou mais coisas que é pra trazer aqui. Acho que restou a cama do Marcos. Restou mais algumas coisinhas pra trazer. E aqui já não tem mais nada. E eu não sei se vai dar certo pra... Mas realmente nós não nos dá agora. Porque já são nove horas, quase dez. E aqui só pode se mudar até às doze horas. Então, da minha casa até aqui, acho que já demorou uma hora. E não sei se vai valer a pena voltar e depois voltar aqui. Ou se vai dar tempo. Então vamos tentar ver isso. E lá o Trajane e o Marcos estavam a organizar a casa. Que é pra deixar tudo bonito. Mas eles não fizeram isso. Porque são dois vagabundos e não trabalham. Vamos fazer essa casa aqui. Olha isso. Isso não é saco de lixo. Aqui tem coisas que também tem. Mas isso, o Dudu está aqui, é lixo. Isso é lixo. E, novamente, é uma desgraça mudar. Segunda volta com meus companheiros de trabalho hoje aqui. E é isso. Não se mudem. Vivam na rua. Nada acontece. Preciso falar o quanto é cansativo arrumar essa porra toda. A mudança toda acabou. Falta ainda mais coisas pra chegar. Porque o Marcos ainda está lá em casa. E lá deixei algumas coisas também que é pro Marcos trazer. Mas, em suma, é isso. O Marcos e o Trajane já estão a vir. Mas eu preciso montar aqui o cadeirão. Que é pra ficar já aqui na sala. O Trajane e o Marcos já chegaram. É uma nova casa, né, pai? É uma nova casa. É uma nova vitória. É isso aí. E quem está pagando a casa nova? É o Batista. É todo mundo. Mas se liga nos protetores da casa lá em cima. Não, não, não. Aquilo aí é... É os espíritos que ficavam aí. Ah, é o Maradona e o Mene. Olha a paisagem. Olha a paisagem. É uma paisagem de merda. Ih, que paisagem que é? Enquanto eu mostro a paisagem, você fala a mensagem filosófica. Passas, quando vão sozinhos, vão menos longe. Quando eles vão acompanhados, eles vão mais. É verdade, eu esqueci de falar. A casa veio com fogão. Agora as marmitinhas fit. É, agora somos fit, né? O que é isso? O aquecedor do chuveiro. Você liga aqui, ó. Aí ele funciona e esquentado. Ah, o Trajado. Só que não ligou porque não tem energia na casa. Mentira que isso é um aquecedor. Um conselho que eu vou dar pra você que vai se mudar. Tenha atenção na conta de energia e na conta de água, na conta de tudo. Porque eu que fui burro, não sou eu, eu, o Marco e o Trajado. Fomos três burros em vez de ser os três porquinhos. Esquecemos de pagar energia. Alenço, nós vamos ter que voltar pra casa do Trajado. Por quê? Por quê? Porque não há luz nesse lugar. Ainda. É? Ainda. Alugamos uma casa sem luz e estávamos a ser sustentados por luz solar. No outro dia, nós voltamos na segunda-feira porque tínhamos que instalar a internet. Foi algo que nós também esquecemos de fazer. Eu acabei de colocar a internet em casa e adivinha só. Tem internet, mas não tem energia. Só energia solar agora. A minha energia aqui, ó. Uh! Energia! Você é feliz, Trajado? Olha aí. Calma. Esse aqui é o meu quarto e só falta arrumar isso. Essa é toda a bagunça. No próximo vídeo vai sair o tour dessa casa aqui, porque a casa é grande, é uma mansão. Se você está aqui e você é novo e não me conhece, se inscreva aqui no canal. Estamos a chegar a um milhão de seguidores, então me ajude a chegar a um milhão de seguidores. Que é pra colocar a placa aqui. Eu estou muito ansioso pra chegar. Eu estou há oito anos na internet e... E o que foi, Trajado? Me segue no Insta. Segue no Insta.